Olá, por causa da Copa do Mundo, a fiscalização de bagagens e passageiros foi intensificada nos aeroportos, portos e fronteiras. A ação é comandada pelo Ministério da Agricultura e tem como objetivo evitar a entrada de doenças e pragas no país. No NBR Entrevista, recebemos Oscar Rosa, ele é fiscal federal agropecuário da Vigilância Agropecuária Internacional, Vigiagro. Olá, Oscar, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, nós é que agradecemos a oportunidade. Bem, o Ministério do Turismo calcula 600 mil turistas visitando o Brasil agora na Copa do Mundo, né? Qual o risco de tamanho fluxo de pessoas entrando no país? É, na verdade, para a produção agrícola e pecuária brasileira, o maior número de turistas chegando no país intensifica os nossos trabalhos para que a gente evite o ingresso de produtos de origem animal e vegetal que possam estar trazendo pragas que vão comprometer a produção agropecuária brasileira. Então, para isso, a gente, em articulação com demais órgãos que trabalham em aeroportos, portos e fronteiras, nós intensificamos essa fiscalização no sentido de garantir que nenhum produto irregular entre no país e possa causar qualquer dano para a nossa agropecuária. E que tipo de trabalho é feito, né? Como é que vocês escolhem a pessoa que vai, por exemplo, ser fiscalizada, a bagagem que vai ser fiscalizada? É, na verdade, a gente usa critérios de riscos, porque a gente já conhece o perfil dos passageiros estrangeiros que vêm para o Brasil. Então, a gente sabe que em determinados países as pessoas são mais acostumadas a trazer produtos alimentares, como embutidos, queijos, frutas. E esses produtos podem estar abrigando pragas que vão comprometer a nossa agropecuária. Então, em determinados países que a gente conhece esse perfil de risco, a gente faz uma fiscalização mais intensiva, ou seja, mais bagagens são abertas e fiscalizadas ou passam pelos escâneres para a gente identificar a possível presença de produtos orgânicos lá dentro. Agora, esse é um público diferente, porque vem muita delegação, né? Vêm os atletas, né? É verdade. Como é que é isso? Houve um trabalho diferenciado e há mais de três anos a gente vem se preparando para receber a Copa do Mundo. E nesse sentido, então, a gente inclusive fez uma regulamentação própria para orientar essas delegações de como eles podem trazer produtos alimentícios para os seus jogadores de forma regular. Então, o Ministério da Agricultura se colocou à disposição, nós participamos de seminários promovidos pela FIFA, exatamente para orientar as delegações de como solicitar as autorizações e que tipo de certificados eles tinham que trazer acompanhando esses produtos para garantir que esses produtos não iam causar nenhum problema para a nossa agropecuária. E tem transcorrido com normalidade essa fiscalização? De uma maneira geral, sim. Nós tivemos que intensificar um pouco as nossas equipes de trabalho, pelo maior número de passageiros que chegaram, tanto por fronteiras como por aeroportos, principalmente. Mas, efetivamente, nós só tivemos problemas com uma ou outra delegação que a certificação não veio conforme foi acordado e nós tivemos, então, que interceptar esses produtos e dar chance para que eles os regularizassem. No caso de não poder regularizar, a gente, então, dá a possibilidade deles devolverem os produtos irregulares para o país de origem ou esses produtos são destruídos, não podendo entrar no nosso país. Bom, só para ficar bem claro, o que pode e o que não pode entrar no país? Que produtos agropecuários são esses? Na verdade, os produtos de origem animal, normalmente são laticínios, como queijos, iogurtes, embutidos como presuntos e salames. São os produtos mais comuns, às vezes pescado, bacalhau, são produtos que muitas vezes são apreendidos porque não vêm de uma origem conhecida e não vêm com uma certificação que garanta que eles estão com qualidade para entrar no país. Na área vegetal, qualquer produto in natura representa risco para o país. frutas, plantas, sementes são proibidos de serem trazidos sem uma certificação fitossanitária que garanta a qualidade sanitária desses produtos. Então, a orientação é essa. Na área vegetal, nenhum produto in natura pode ser trazido. E na área animal, nenhum produto de origem animal sem certificação sanitária pode ser trazido para o país. E o que mais vocês aprendem dessa lista que você citou? Normalmente são laticínios e embutidos, como presuntos e salames, e pescados, como bacalhau. São os principais produtos de origem animal. E na área vegetal, normalmente são frutas que os passageiros trazem, às vezes, do próprio avião ou trazem para consumir durante a viagem. Esses produtos também são apreendidos como sementes, tanto para consumo como, eventualmente, para plantio, que é o maior risco que a gente teria. Mas, normalmente, são frutas, flores e sementes, embutidos, laticínios e pescados. E essas regras valem para quem está entrando no país, sejam brasileiros ou estrangeiros. Exatamente. A regra se aplica igualmente. Esses produtos são interceptados e esse produto é destruído na presença do passageiro para que ele verifique que esse produto vai ser efetivamente encaminhado para destruição. A gente coloca um produto de cor bastante forte nesses produtos, inutilizando ele para o consumo e depois eles são encaminhados para incineração para garantir que não vai ter risco para a nossa agropecuária. Existe alguma punição para o passageiro que traz esse tipo de produto? Por enquanto, a nossa legislação só está prevendo a retirada desses produtos dos passageiros. Mas a gente está com um projeto de lei em tramitação que vai prever como países que têm na agropecuária uma coisa muito importante para suas economias, tanto multas como também, se o problema se repetir, os passageiros às vezes podem ser proibidos de ingressar no país se mais de uma vez forem pegos trazendo produtos de forma irregular. E como é a reação do passageiro quando tem o seu produto apreendido? Ele costuma entender? Na maioria das vezes não, fica indignado, a gente tem que fazer um processo educativo de explicar e de mostrar para ele claramente que aquele produto vai ser destruído, porque muitas vezes eles ficam chateados por estar sendo tomado e não ter a informação de que aquele produto não seria permitido o ingresso. Mas nós fazemos campanhas regulares no Manual da Copa do Mundo, isso foi muito divulgado, de que esses produtos não poderiam ser trazidos para o país sem certificação adequada. Agora eu queria que você explicasse por que todo esse cuidado, quais são os reais riscos, né? Por exemplo, para as nossas plantações, enfim, para a nossa produção agropecuária. É, na verdade a agropecuária é extremamente importante para o nosso país pela produção de alimentos, pela geração de empregos, rendas e até a nossa balança comercial que se mantém boa por causa das exportações agropecuárias brasileiras. O Brasil tem uma imagem positiva lá fora por conta disso, né? É um grande produtor de alimento para o mundo. E o que que acontece? Pragas exóticas, doenças exóticas que não ocorrem no Brasil, se elas ingressam por qualquer meio, elas geram grandes prejuízos para a produção agropecuária, uso de produtos veterinários e agroquímicos que são necessários e os mercados de exportação se fecham. Se ocorrem pragas no Brasil que não ocorrem em outros lugares do mundo, os países deixam de importar os produtos brasileiros. Nós tivemos exemplos com a peste suína africana, que quando entrou no Brasil, o Brasil passou mais de 10 anos sem exportar nada de produto suíno, porque essa doença tinha se instalado no nosso país. O bicudo do algodoeiro, quando entrou no país, nós deixamos de ser exportador de algodão, passamos a ser importadores de algodão e vários produtores, trabalhadores rurais, foram para as cidades buscando emprego, gerando um grave problema social no país. Então é muito importante a gente cuidar da sanidade da agricultura e da pecuária para conseguir manter esse índice de produtividade brasileiro, que é um exemplo para todo mundo. Então é um risco muito grande, por isso essa atenção especial. Com certeza, é uma responsabilidade muito grande que tanto o Ministério da Agricultura como todos os cidadãos brasileiros têm com a agropecuária brasileira. Como é que é esse controle nos outros países? Na verdade, os países que têm na agropecuária uma grande importância, a gente tem como exemplos o Chile, aqui na América do Sul, a Austrália, são países que têm um rigor muito grande na fiscalização das suas barreiras de importação. Então qualquer passageiro que chegue no Chile vão ver vários cães, vários servidores atuando nessa fiscalização, porque eles sabem os danos que poderiam ser causados se entrar uma praga dentro do país. A Austrália também tem pesadas multas se o passageiro for pego trazendo algum produto que ele não declare, ou seja, esses países têm uma legislação muito rigorosa e é isso que a gente está fazendo no Brasil também, porque a agropecuária brasileira merece toda a atenção de todos nós. Na verdade, vocês já tomam esse tipo de posicionamento nos voos internacionais, os passageiros que chegam aí de outros países, e isso foi intensificado agora por causa da Copa. Sim, a Copa do Mundo fez o fluxo de passageiros aumentar muito e por isso a gente teve que intensificar esse trabalho. Mas a gente já tem, por exemplo, na maioria dos voos que partem do Brasil e que chegam para o Brasil, as empresas aéreas já são obrigadas a informar para os passageiros dos riscos de estarem trazendo produtos de origem animal e vegetal e da necessidade deles serem declarados ou deles serem descartados antes de ingressar no país. Isso é uma coisa que o mundo está se educando e é uma regra que serve para qualquer país do mundo. É muito importante a gente evitar o trânsito de pragas por todo o planeta. Bom, o Brasil está na lista aí, no roteiro dos grandes eventos, né? A gente está sediando a Copa do Mundo agora, mas tem as Olimpíadas aí de 2016. Enfim, esse procedimento agora na Copa do Mundo, a gente pode dizer que está sendo uma espécie de teste aí para eventos futuros, enfim, de aperfeiçoamento de procedimento, a gente pode entender dessa forma? Sem dúvida. A gente está sempre trabalhando em aprimorar esses procedimentos, usar a tecnologia da informação. A gente tem trabalhado com os outros órgãos no sentido da gente ter um mapa de todos os passageiros que estão vindo para o país com uma antecedência, até para a gente já ter um trabalho de gestão de risco, de saber identificar que passageiros já foram interceptados em outras viagens para que a gente foque a nossa fiscalização onde realmente tem risco. Então, são perfil de passageiro e o próprio passageiro que eventualmente já foi interceptado, eles passam a ser fiscalizados com muito mais intensidade para que a gente garanta segurança nesses nossos procedimentos. Importante conhecer as regras para evitar transtornos, né? Com certeza. E como é que essas informações, enfim, estão sendo divulgadas aqui dentro do Brasil mesmo, lá fora nas embaixadas, enfim, como é que é esse cronograma, essa estratégia de divulgação dessas informações? É, na verdade, a gente tem campanhas regulares de educação dos passageiros para distribuição de folders, com apresentação de informações até pela mídia. E, por exemplo, o Manual da Copa do Mundo tem capítulos específicos sobre a questão da preocupação do trânsito agropecuário de produtos. E em todos os eventos que a gente faz, como a gente falou, nos aeroportos hoje são divulgadas pelas mídias audiovisuais dos aeroportos informações para que os passageiros adquiram a consciência de que esses produtos podem representar um grande risco para a agropecuária. Então, a gente tem trabalhado muito com a divulgação dessa informação para que a gente tenha na educação a prevenir qualquer problema sério que possa acontecer para a gente. Existe algum número de telefone para tirar dúvidas? Sim, o Ministério da Agricultura tem um 0800 que fica à disposição de todos para tirar dúvidas e saber como proceder no caso de se querer transitar com algum produto de origem animal ou vegetal. Só para a gente reforçar, o que não pode trazer? Bom, produtos de origem animal nenhum pode ser transportado, como laticínios, pescados, embutidos como presuntos, salames, etc. E produtos de origem vegetal in natura, frutas, flores, sementes, nada que não tenha tido algum processamento pode ser transportado em trânsito internacional. Tá certo, Oscar. Muito obrigada aí pelas suas explicações e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos e ficamos à disposição. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, na página do Ministério da Agricultura. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.